Queria agradecer a Deus em primeiro lugar pela realização de mais um trabalho aí, volume 2, Cachoeira da Seresta Fuscão da C. Decente, aquele abraço, Macilo Castione, aquele abraço MB Produções, vamos embora com mais uma, essa é pro Manguacê É paixão Amigo, copo, estou aqui de novo, nesse bar bebendo feito louco Por causa dela, confesso que a bebida não cura, essa dor de amor mais um pouco ajuda Alivia no peito essa tristeza Perdi a mulher a quem dê minha vida, meu coração dê pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama, ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo É paixão de lá Perdi a mulher a quem dê minha vida, meu coração dê pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama, ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo Estou aqui, chorando, embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse, que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perde tudo Obrigado! Valeu!